Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero louvar a Deus por essa canção. Peço a Deus que abençoe muito você, Cassiano, para que você possa continuar compondo canções que nos façam orar, que nos levem para Deus. Hoje em dia a gente precisa, não tanto de músicas de igreja, porque tem muita, tem muita música de igreja. Nós precisamos de músicas que nos levem a adorar o Senhor, que nos levem a rezar, que nos levem a orar, sabe? É bonito quando a gente vê uma bela apresentação, às vezes um grupo cantando num palco e as pessoas assistindo. É bonito, mas é maravilhoso. Quando em vez disso, você vê uma multidão cantando com aquela canção. Quando não é uma apresentação musical, em que poucos cantam e todos assistem. Mas quando tomados, sabe? Por aquele espírito de oração, todos se entregam num grande louvor. Nós precisamos de músicas como essa. Onde Ele é amado, Ele vem. Onde Ele é invocado, Ele vem. Exatamente. Músicas que invocam a presença do Senhor e que nos ponham na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Salmo 116. Em algumas Bíblias, é o Salmo 14 e 15, né? Juntos ali. Aí aqui pra nós é o Salmo 116, na Bíblia, tradução da CNBB, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva minha vida. O Senhor é clemente e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege o simples. Eu era fraco e Ele me salvou. Volta, minha alma, a tua paz. Pois o Senhor te fez o bem. Ele te libertou da morte. Ele me libertou da morte. Livrou meus olhos das lágrimas. Preservou de uma queda os meus pés. Caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Deus, acreditei. Até mesmo quando eu dizia, é demais o meu sofrimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. Eu peço poucas coisas assim pra mim, sabe gente? Porque a gente vai lembrando das outras pessoas, das necessidades que vão passando. E parece que a vida vai nos acostumando a orar pelas outras pessoas. Mas aqui está uma coisa que eu peço todos os dias pra mim. Ó Senhor, salva a minha vida. Porque nós somos um perigo pra nós mesmos, gente. Deus larga e a gente se perde. Nós não temos condições de caminhar sem Ele. Eu sei que tem gente que pensa que é exagero, que é diferente. Mas quem pensa que é exagero e que é diferente é porque nunca caminhou com Ele. Está de fora, assistindo. Igualzinho uma pessoa que vê uma catedral por fora. A gente passa ali em São Paulo, na Praça da Sé. Tem um monumento imenso ali na Praça da Sé, que é a Catedral da Sé. Você imagina quantos anos aquela catedral está ali. E você olha por fora. É pedra, pedra escura, suja, pela muita poluição. Não é? Da cidade de São Paulo, que foi pousando ali no decorrer de muitos, muitos anos. A catedral está escurecida. Mas além disso, você olha para os vidros, os vitrais. É uma emaranhada de recortes, de vidros escuros, unidos, acho que por chumbo. Não é? Você olha e diz, meu Deus, e o pessoal sai de alguns lugares para vir aqui e ver essa catedral. É assim com a Catedral da Sé. É assim com uma famosíssima chamada Catedral de Notre-Dame em Paris. Que você olha por fora. É do jeito que eu descrevi. Mas quando você entra e você vê aqueles vidros contra a luz do sol. Gente, parece que você está entrando no céu. Aquilo te puxa para rezar. Aquilo te puxa para Deus. Assim é a experiência de quem vê a igreja só de fora, sem nunca entrar. Só vê a cinza, só vê o acinzentado, só vê o escurecido, só vê a poluição dos pecados daqueles que fazem parte da igreja. Você só sabe a beleza que ela tem quando você entra nela e vê o que está nela contra a luz da fé. Quando pela fé os vitrais da sua alma são iluminados por Deus. Porque você é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem está de fora, só observando. Quem não toma decisão de entrar. Acha que não é assim. Mas eu te digo Como quem decidiu caminhar com Jesus há 36 anos já. Porque antes eu ia. Mas há 36 anos atrás Eu o abracei como Senhor da minha vida. E eu te digo, se Ele larga A gente se perde. Nós somos um perigo para nós mesmos. Por isso nunca, em nenhum dia, eu e você podemos descuidar de fazer esta oração. Ó Senhor, salva a minha vida. E olha, quantas situações o Senhor me salvou, inclusive da morte física. Inclusive da morte física. Eu aprendi a ir rezando, e isso eu já comentei aqui no Sorrindo para a Vida. Nos dias bons, eu rezo pelos dias maus. Como assim, Márcio? Porque quando chegam os dias maus, nem rezar a gente consegue. Custa rezar. A fé parece que vai apagar, né? Parece aquela vela que a gente acende no sábado de Aleluia. Mas dá um vento e ela começa a flamular ali. E você diz, vai apagar. Tem momentos nos dias maus é assim com a gente. Então eu aprendi, nos dias bons, pedir ao Senhor, meu Deus. Quando os dias maus chegarem, e que eu não tiver disposição de rezar. Toma esta oração em meu favor por aquele dia. E não me abandone, ó Deus. A minha indisposição de recorrer a Ti. Porque nesse momento em que eu estou livre e consciente, eu estou pedindo. Senhor, salva-me naquele dia. E muitas outras situações, eu fui aprendendo a colocar em oração. Me ensinou muito Santo Antônio Maria Clarete, numa oração que ele tem. Para a gente fazer diante do Santíssimo Sacramento. E ele ensina lá que a gente deve sempre pedir pela nossa integridade física. Pela nossa saúde. Pela nossa salvação. Pelas pessoas que nós amamos. Para que o Senhor nos livre de todos os males e perigos. E há uns anos atrás, eu contei aqui no Sorrindo para a Vida. Como eu sofri um envenenamento. E eu estava, a minha vida estava por um fio. Ao ponto de que quando nós chegamos no hospital, o médico disse que, para a minha esposa. E eu ouvia, eu estava numa cadeira de rodas completamente inerte. Eu ouvia, mas eu não conseguia sequer formular um pensamento. A minha cabeça não funcionava para pensar. Mas eu ouvi aquele médico dizendo. Acho que o seu marido nunca mais vai voltar a ser quem ele era. Porque o tempo de envenenamento foi muito grande. Então ele pode ter sofrido lesões irreversíveis. E ele ainda continuou dizendo. Pelo quadro clínico que ele chegou aqui. Seu marido não tinha, não tinha 15 minutos mais de vida naquele lugar. Bem provável que ele morreria antes. Mas com certeza, mais que 15 minutos, ele não teria. Eu estava trabalhando, já era noite. Minha esposa estava dormindo. Ela sabia que eu ia chegar umas duas horas depois do horário que ela acordou. Que eu estava indo dormir todos os dias, uma hora da manhã. Mesmo estando aqui no Sorrindo para a Vida, acordando às seis para estar aqui no Sorrindo para a Vida no outro dia. Então ela sabia que eu não ia para a cama por volta das 10 e 45, 11 horas. Que foi a hora que ela acordou. Ela sabia que eu iria uma da manhã. Mas ela acordou sobressaltada. Porque no seu coração, o Senhor lhe dizia que ela deveria ir ao meu encontro. E ela chamando por mim, eu não respondia. Ela desceu até o lugar onde eu estava. E ali, quando ela me encontrou, eu já não tinha batimentos cardíacos. Minha pupila estava toda dilatada. Não dava para perceber respiração. Eu tinha já posto fluidos pelo nariz, pela boca, pelos olhos. E por isso o médico acreditou que eu não me salvaria. Ó Senhor, salva a minha vida. O médico achou que eu não me recuperaria. Mas o Senhor pôs a sua mão e me salvou. Eu contei há outros dias atrás. Que no final do ano passado, nós íamos para o Rio de Janeiro. E quando entramos no carro, eu tive certeza que nós sofreríamos um assédio do mal. Aqui em Cachoeira Paulista, indo para o Rio, eu tive essa certeza. Nós passamos por dois episódios de grande perigo na estrada. O que só fez aumentar a atenção. E eu digo isso para você que acha que uma luta espiritual não existe. Tinha acabado de escrever um livro que eu tenho certeza fez muito bem para as pessoas. Que foi aquele livro, 40 dias na presença do Senhor. São tantos testemunhos. De pessoas que aprofundaram a sua fé, que retomaram a sua amizade com Deus. Que se confessaram, que renunciaram a obras das trevas. Muitos testemunhos. E a gente acha que não tem um contra-ataque? Eu tinha acabado de entregar o livro. Às 3h20 da manhã, eu enviei o livro para o Davi. E depois, às 9h30 da manhã, eu estava entrando no carro para ir para o Rio de Janeiro. A viagem não foi fácil, mas quando chegou no Rio, fomos abordados por seis assaltantes, todos eles com pistola. E ali eu entendi o que eu senti no carro, quando nós estávamos indo para o Rio de Janeiro. O assaltante o tempo inteiro tinha a arma apontada para a minha cabeça. E ele dizia, eu vou matar vocês. E quando ele deixou o nosso carro e foi para o carro da frente, ele não apontou a arma para as pessoas do carro da frente. Ele continuou apontando para nós. Porque ele ainda não tinha desistido de atirar na gente. Então, eu gostaria de lhe dizer mais uma vez, em nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. Para alguns, a pessoa pode dizer assim, ah, isso é coincidência. Meu irmão, se eu for contar então todas as coincidências que aconteceram na minha vida, é você quem vai escrever um livro anotando, porque o Senhor vai nos livrando, vai nos conduzindo. Ora, dos pericos da alma, que poderiam nos levar à morte eterna, à perdição, ao inferno. Ora, nos livra da morte familiar, onde a nossa relação com o filho, com o cônjuge, poderia morrer. É um tipo de morte, ou uma morte social, quando por meio do escândalo, você se torna uma escória, um expurgo, que ninguém quer saber de você. Você já pensou? Se todas as coisas que você já fez, viessem à tona, todas elas. Quem de nós ia subsistir a essas vergonhas? Não é verdade? Quem de nós? Porque o mais tímido, o mais recatado entre nós, tem pecados para poder morrer de vergonha. E o Senhor nos preservou, inclusive disso. Mas o Senhor preserva também até a nossa vida física. E aí continua aqui, o Senhor é clemente e justo. O nosso Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. O Senhor protege o simples. Eu era fraco e Ele me salvou. Gente, nós somos tão frágeis. Tão frágeis que nós vivemos muitas vezes amarrados por laços que nós mesmos construímos no passado. Deixa eu pegar aqui para um trechinho desse livro que eu falei. Quero ler para você. Diz assim, a respeito de decisões que a gente tomou lá atrás na nossa vida e que nós esquecemos. Por exemplo, eu nunca mais vou amar o meu pai depois que ele me fez. É uma decisão. Eu nunca vou perdoar a minha mãe por isso que ela me fez passar, por essa vergonha, pelo que ela me disse. Eu nunca mais vou falar com o meu irmão, com a minha irmã. Eu nunca mais vou declarar o meu amor, a mulher falando, para homem nenhum. Eu nunca, na minha vida, nunca mais eu vou gostar de uma pessoa mais do que ela gosta de mim. Teve gente que tomou essa decisão. Eu nunca vou gostar de uma pessoa mais do que ela gosta de mim. Porque eu não quero ser refém dos afetos de ninguém. Então, se eu achar que a pessoa vai me deixar, eu deixo a pessoa primeiro. E nós tivemos aqui no Sorrindo para a Vida, muitos testemunhos de pessoas que não conseguiam engravidar. Foram uns três, quatro testemunhos bem sérios. De a pessoa quebrar essa decisão, lembrar que fez essa escolha, que fez esse propósito. Romper com esse propósito. E na semana seguinte, no dia seguinte, engravidar. Eu lembro de uma pessoa que veio aqui na Canção Nova, nós oramos juntos. E antes que ela chegasse na casa dela, porque ela estava em viagem. Antes, ela engravidou. Depois de uma luta de uma vida inteira. Porque tudo no corpo dela conspirava para que ela não tivesse um filho. Porque na cabeça dela, ela tinha dado uma ordem e criado uma lei interna. Que determinava que ela não engravidasse. Várias vezes eu toquei aqui no Sorrindo para a Vida. No testemunho de um senhor que veio para o acampamento, fé e milagres. E que ele tinha dito que a si mesmo, que ele não viveria mais que 50 anos. Aí você diz, mas por que a pessoa vai pôr data para morrer? Porque tem um monte de gente encafifada, que não quer envelhecer. Que não quer ficar doente. Que não quer depender das pessoas. Que não quer sofrer com doença. Entende? E põe isso na cabeça. E faz um compromisso consigo mesmo, deste tipo. Numa altura em que achava que 50 anos era muita coisa. Só que fica o registro dentro da pessoa. E aí estava esse nosso irmão participando aqui. Do acampamento, fé e milagres. Quando o Frei Josué lá na frente diz. Há um homem participando aqui entre nós. Que fez o propósito de que não viveria mais que 50 anos. E você chegou nessa idade. E a imagem que eu tenho é de que Jesus está rasgando a sua certidão de óbito. Porque você morreria nesse ano. E ele chorou. Porque ele sentiu essa libertação. O que ele não sabia é que no outro dia, segunda-feira, ele se internaria às pressas. E quando os médicos o abriram, por causa de um problema que ele teve na vesícula. Encontrou uma enfermidade que estava se alastrando. E queria matá-lo silenciosamente. Ele escreveu a sua cartinha para nós. Mas o Senhor interveio e o libertou. Aí falando dessas coisas aqui. Porque é mais fácil contar assim do que ler. Página 26 diz assim. Há um modo de proceder. Que nos prende no passado. E vai nos estragando. Um modo de proceder que não nos deixa pensar corretamente. E nos afasta da vontade de Deus. Alguns se justificam dizendo. Sempre fui assim. E eu não vou mudar. Ah, eu sou assim mesmo. Eu ajo sem pensar. Ah, comigo. São frases, tá? De várias pessoas. Que você também já deve ter escutado. Comigo é assim. É na base do bateu levou. Ah, essa é a maneira como eu funciono. E quem quiser conviver comigo terá que se ajustar. Vai ter que me engolir. Aí o outro diz assim. Sobre certos assuntos eu não quero nem conversa. Eu não aceito negociações. Conhece gente assim? Aí diz. Não percebem que estão com o piloto automático ligado. Não notam que é o nosso lado doente e corrompido que está no controle. Nem se dão conta de que estão sendo guiados por essas decisões que nascem de feridas e pecados. Nunca da vontade de Deus. Em vez de controlar as suas escolhas, estão sendo controlados por um modo de proceder automático que não funciona mais e gera muito sofrimento. Mas Deus sempre tem compaixão de quem sofre e por isso ensina o que fazer. E aí vem aqui ensinando direitinho o que nós precisamos fazer para a nossa libertação. Inclusive, logo em seguida tem um testemunho de uma libertação de algo assim que aconteceu. Gente, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é a verdade. E que ela dirige os nossos passos para a vida. E é por isso que nós recorremos a ela. Porque nós cremos quando lemos aqui o Senhor protege o simples. Sabe quando alguém diz assim, aquela pessoa é simples? Não é no sentido só positivo não. Às vezes a pessoa é simples porque não tem cultura, porque não tem estudo, porque não sabe pensar direito, porque é muito rasa. Nós somos simples. Você é simples nesse sentido. Eu sou simples nesse sentido. A gente é muito raso. A gente não entende a profundidade das coisas. Por isso que muitos mistérios de Deus escapam de nós. Porque a gente fica na superficialidade. Mas graças a Deus nós temos um Deus amoroso. Que conhece a profundidade do nosso coração. Ele conhece o que a gente não conhece. Porque a gente não conhece a profundidade do nosso próprio ser. Mas Ele conhece. E Ele que conhece, nos protege na nossa simplicidade. O Senhor protege o simples. Eu era fraco e Ele me salvou. Me permita adaptar? Eu ia morrer. E Jesus me salvou. O Senhor pôs a sua mão em meu favor. E continua aqui. Pois o Senhor te fez o bem em minha alma. Volta a tua paz. Ele me libertou da morte. Ele livrou meus olhos das lágrimas. E quantas coisas eu poderia contar a você. Como o Senhor me ajudou na minha vida. E olha, não é porque eu mereço. Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu me consagrei na Canção Nova. Não é porque eu sou missionário. Aliás, por eu ser missionário. Por eu ter me consagrado na Canção Nova. Eram motivos a mais por Ele ter me largado. Porque se você assumir um compromisso maior. Você deveria corresponder ainda melhor. Então motivos Ele teria aos montes. Para me abandonar a minha própria sorte. E por que não fez isso? Porque Ele me ama. Tem muitos defeitos, sabe gente? Muitos, 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 muitos. Mas tem uma graça que eu recebi de Deus. E que você também recebeu de Deus. Eu tenho fé. E olha, nós experimentamos a salvação mediante a fé. Acreditar no Senhor Jesus. Acreditar no Senhor nosso Deus. Acreditar que a sua palavra é verdadeira. E acreditar significa. Quando você diz assim sobre acreditar em Jesus. Sabe o que significa? Acreditar em Jesus significa. Confiar e depender somente dEle e de mais ninguém. Você sabe o que é você acreditar na palavra de Deus? É você confiar e depender dela e de mais ninguém. Ou seja. Entre a palavra de Deus e a palavra de um qualquer. Eu fico com a palavra de Deus. É ela quem vai orientar a minha vida. Enquanto as situações da minha vida. Tinha gente me dizendo. Faz assim, faz assado, faz daquele jeito. Vai dar errado do jeito que você está fazendo. E eu ficava firme por uma convicção. Se o Senhor disse. É porque é assim. Se está na palavra de Deus. É verdade. E vai funcionar também para mim. E se eu tiver entendido de maneira equivocada. Deus que vê a sinceridade do meu coração. Vai me ajudar. Meus queridos. Aqueles que me aconselharam o contrário. Fracassaram. Eu não. Não é porque eu sou bom. Porque boa. É a palavra de Deus que me orientou. Então a fé. É a mão que toma a obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. E oferece ao Pai. Por isso que é importante a fé. Quando nós vamos rezar. Porque eu pego aquilo que Jesus fez. Como meu Salvador. Esse Senhor no qual eu confio. E de quem eu dependo. Pego tudo o que Ele fez para a minha libertação. Como se fosse meu. E apresento a Deus. E com que mão eu pego isso? Com a da minha fé. E eu ofereço ao Pai. Eu levanto diante do Pai. E digo. Pai amado. Eu não sou digno. Mas o Teu Filho me fez digno. Eu deveria ter derramado o meu sangue na cruz. Pelos muitos pecados que eu cometi. Mas os meus pecados foram pagos pelo sangue do Teu Filho. E por isso. Como Ele fez por mim. No meu lugar. Eu tomo. Autoridade no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a minha libertação. Eu tomo posse do que Ele conquistou para mim. E aí eu recorro a Ti Pai. Em nome de nosso Senhor. Me ajuda meu Deus. Ó Senhor. Salva. A minha vida. A fé meu querido. É o canal que faz com que a água viva da salvação chegue até nós. Ah aqui em casa a gente está morrendo uma míngua. Parece que tudo está dando errado. Parece que a gente está vivendo num deserto. A fé é o canal pelo qual a água da graça de Deus chega até nós. Temos que acreditar no Senhor. Nós vivemos a fé em cada circunstância da nossa vida. Tudo que a gente vai fazer demanda fé. E quando a gente não põe fé não dá certo. É mais ou menos. Não produz o fruto. Mas quando a gente põe fé. A nossa vida natural se torna uma vida sobrenatural. Torna-se uma vida vivida na fé. E assim é possível nós experimentarmos em cada circunstância. Em cada momento. Numa viagem que a gente faz. Num envenenamento. Num depósito. Experimentar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Num momento de oração em que nós intercedemos por alguém. Na segunda-feira uma senhora estava aqui. No final de sorrindo para a vida. Em prantos pedindo oração. Ontem ela estava lá. No padre Rodrigo. Ela disse. Márcio você não vai acreditar. De segunda para cá eu melhorei. E alcancei uma graça para o meu filho. É a fé. Que move montanhas. O justo vive da fé. Como assim? O que significa a palavra de Deus. Quando diz que o justo vive da fé. Que o justo caminha de fé em fé. Um passo de cada vez. A fé é feita de passos sucessivos. Você só cresce na fé. Depois que você dá o primeiro passo. Porque antes de dar o primeiro. Você não consegue dar o segundo. Você não consegue dar o terceiro. O segundo vem. Antes do terceiro. E depois do primeiro. Quando é que você vai ter mais fé? Quando você tiver a coragem. De acreditar no que Deus está te dizendo hoje. E dar o seu primeiro passo. Um passo não nos leva até a meta. Mas nos torna bem mais próximo dela. Que a gente estava antes. Então. É necessário hoje. Um primeiro passo na fé. Um primeiro. E olha. A forma mais concreta. Que a fé se manifesta. É a nossa conversão. É quando nós voltamos para Deus. Se você diz assim. Márcio. Eu quero dar. O meu primeiro passo na fé. Hoje. Me ajuda. Então. Seu primeiro passo na fé. É você voltar para nosso Senhor. É você voltar para Deus. E se você sente. Não digo isso aqui para ficar fazendo propaganda não. Mas é que é um instrumento. Poderoso de libertação na nossa vida. Se você sente. Que tem coisas que te prendem. E não te permitem chegar a Deus como você tanto deseja. Permita fazer essa jornada também. Não é. Porque. Os testemunhos que aqui estão. As orações. A palavra de Deus que aqui é partilhada. Nesse livro que se chama. Fica livre do teu mal. É justamente para poder trazer a você a oportunidade. De crescer. De fé em fé. E de experimentar de verdade. Na sua vida natural. A força sobrenatural de Deus. Eu gosto de contar. E repito. Aqui na Canção Nova. Todos esses materiais de evangelização. Que a gente trabalha. Ajuda a produzir. A gente não recebe nada por ele. Para você ter uma ideia. Nem o livro eu ainda recebi. Eu escrevi. Mas ainda não. Nem recebi. O livro. E não vou ganhar um centavo por ele. Qual é a sua recompensa mais? A minha recompensa. É poder ajudar que você tenha. O que um dia eu tive sem merecer. Eu sou fruto. Da fé. De quem acreditou antes de mim. E eu preciso. Ter fé para ajudar. Os que vieram depois de mim. O que está aqui. Se você viver. Se você ler com atenção. E se você fizer o que está aqui. Vai simplesmente transformar a sua vida. Eu ouso. Tenho coragem. De dizer. Isso neste nível. Vai transformar a sua vida. Faça experiência. Depois você me diga. Fica livre. Do teu mal. Fica livre.